Olá, tudo bem? Nesse dia das crianças nós vamos falar sobre cinto de segurança e dispositivo de retenção para crianças em veículos automotores. Em motocicleta, a criança para estar em cima de uma motocicleta, como passageiro, tem que ter 10 anos ou mais e ainda condições de cuidar da sua própria segurança. Antigamente era 7 anos, agora é 10. O desrespeito constitui uma infração gravíssima, 7 pontos, R$ 293,47. Os 7 pontos não influenciam em nada porque é uma infração autossuspensiva, a pessoa vai ficar suspensa de 2 a 8 meses. No veículos de 4 ou mais rodas, há obrigatoriedade do cinto de segurança para condutor e passageiros, inclusive no banco de trás. O desrespeito constitui uma infração de natureza grave, 5 pontos, R$ 195,23 e retenção do veículo até regularização, até que a pessoa coloque o cinto de segurança, certo? Como que fica a situação do cinto? Cinto é importante, sim, mas ele não pode esquecer, pessoal, do encosto de cabeça. O encosto de cabeça, ele não tem uma infração específica, mas num acidente de trânsito, uma colisão traseira, por exemplo, o efeito chicote faz com que você lesione a coluna cervical, tá bom? Podendo se machucar, podendo ter lesão irreversíveis, podendo ir até a morte, tá bom? Chegar até a morte aí numa colisão. Vamos falar das crianças, nesse dia das crianças. E aí, pessoal, tá certo ou tá errado a colocação do cinto de segurança? Vamos falar dos dispositivos, da idade de cada criança. Você sabe quando a criança pode ir no banco da frente? Você sabe quais veículos não é obrigatório a bebê conforto, cadeirinha, acendo e elevação? Se você não sabe, assista essa videoaula até o final. Conheça os sistemas de monitoramento do Grupo Criar. Soluções tecnológicas consistentes e seguras. Se você tem uma autoescola e precisa de um sistema para trabalhar dentro da autoescola com aulas remotas, aulas à distância, prova teórica dentro da autoescola e curso de reciclagem para infrator e curso de reciclagem preventiva, eu recomendo para vocês o Grupo Criar. Ele tem todas essas plataformas. Link aqui na descrição do vídeo, tá bom? O artigo 64 do CTB, Código de Trânsito Brasileiro, fala que as crianças com idade inferior a 10 anos, que não tenham atingido 1,45m de altura, devem ser transportadas nos bancos traseiros. Em dispositivo de retenção adequado para idade, peso, altura, salvo exceções relacionadas a tipos específicos de veículos regulamentados pelo CONTRAN. O que eu grifei em vermelho? Então, para a criança ir no banco da frente, ela tem que ter 10 anos e se por acaso ela não tiver atingido a idade de 10 anos, mas já tiver 1,45m, ela já pode, no banco da frente, também. Então, são duas situações onde a criança pode ir no banco da frente. Quando ela atinge 10 anos ou quando ela atinge 1,45m, tá bom? Fora isso, ela tem que ir no banco traseiro, falando de uma maneira geral. Em azul, eu coloquei ali as exceções do CONTRAN, que eu vou estar comentando com vocês durante essa videoaula, tá bom? Então, vou trabalhar com vocês aqui uma resolução 819, é uma resolução nova, é uma resolução de 2021, que revogou a resolução 277. Então, tem novidades para você nessa videoaula. até 1 ano, lembrando que o dispositivo também é por peso, tá pessoal? Você tem que observar o peso, mas a fiscalização de trânsito, efetivamente, eles vão verificar a idade da criança. Então, até 1 ano, a criança tem que utilizar o bebê conforto, conhecido também como conversível, no sentido contrário do motorista. O que é sentido contrário? A criança tem que ser transportada dessa forma. Se ela é transportada olhando para frente, né, para o parabrisa, é também estar cometendo uma infração de natureza gravíssima, prevista no artigo 168, 7 pontos, 293 reais e 47 centavos. Não gera suspensão, mas é uma infração gravíssima, tá bom? Então, a criança, para estar protegida, tem que ir nesse sentido, assim, ó, no sentido contrário, certo? E com o bebê conforto. A criança completou 1 ano, ela vai sair do bebê conforto e ela vai ficar na cadeirinha até os 4 anos no banco de trás. Ela completou 4 anos, ela sai da cadeirinha e ela vai para o assento de elevação, ainda no banco de trás. Ela vai ficar no assento de elevação até os 7 anos e meio ou até completar ali 1 metro e 45. Se ela tiver ali de 7 anos e meio ou tiver idade inferior a 1 metro e 45, ela tem que ir no banco de trás. Completou 10 anos, completou 1 metro e 45, como eu falei para vocês na explicação anterior, ela já pode ir no banco da frente, tá bom? Então, o desrespeito a tudo que eu falei para vocês, caracteriza uma infração no artigo 68, tá bom? Gravíssima multa e retenção do veículo para que a irregularidade seja sanada. Tranquilo? Ó, uma pergunta, se você sabe a resposta, parabéns. Se você não sabe a resposta, assista a essa videoaula até o final. Quando a criança com idade inferior a 10 anos pode ir no banco da frente. São 3 situações. Quais são essas 3 situações? De 3 ou 4, né, pessoal? A relação à idade, né? Quando ela tiver completado 1 metro e 45, mesmo ela tendo idade inferior a 10 anos, ela pode ir no banco da frente. E quais são as outras 3 situações? Quando o veículo foi provido apenas de bancos dianteiros, uma caminhonete, por exemplo, só tem banco dianteiro, a criança pode ir na frente com o dispositivo, que eu falei anteriormente, até um ano bebê conforto de 1 a 4 cadeirinha, de 4 a 7 anos e meio, assento de elevação, e de 7 anos e meio a 10 anos, cinto de segurança no banco da frente. E a partir aí dos 10, ela já não é considerada mais criança, é adulto e o cinto de segurança também. Beleza? Beleza? Esse carro de passeio aqui tem 5 lugares, um condutor e 4 passageiros. A resolução fala o quê? Quando o número de crianças ultrapassar a capacidade do banco de trás, a de maior estatura poderá ir na frente. Então, se você tem 4 crianças no seu carro, a de maior estatura pode ir no banco da frente com o dispositivo, se necessário. Beleza? Se ela estiver dentro da idade lá prevista para o dispositivo. Esse carro aqui, como vários outros, na frente tem banco cinto de 3 pontas e atrás tem cinto de 2 pontas. O dispositivo bebê conforto de cadeirinha sem elevação foi projetado para o cinto de 3 pontas, então não tem como você fixar ele de maneira correta no cinto de 2 pontas. Então, a resolução estabelece, quando o cinto de segurança do banco de trás não for de 3 pontos e, portanto, não permitir a colocação do sistema de retenção, você deve colocar a criança no banco da frente. Beleza? Então, eu, Rafael, vou dirigindo, eu coloco minha filha no banco da frente e minha esposa vai atrás ali para a gente poder passear, por exemplo, tá bom? Aí, ficaria assim, viver conforto, no sentido contrário, no banco da frente, porque na frente há 3 pontas e atrás não é. Tranquilo? Outra perguntinha para vocês aí, então. Então, nessas 3 ou 4 exceções aí que eu comentei, a criança pode ir no banco da frente. Eram 3 exceções, só. Agora, com a nova lei 14.071, que alterou o CTB, que alterou a lei 9.503, passou para 4 exceções de fato, certo? O uso do sistema de retenção no transporte de crianças com até 7 anos e meio de idade, bebê conforto, cadeirinha e assento de elevação, de acordo com o CTB, Código de Trânsito Brasileiro, não é obrigatório para todos os veículos automotores. Aí, eu pergunto para você. Quais veículos a criança não precisa usar o bebê conforto, cadeirinha e assento de elevação? Você sabe? Táxi não precisa. É seguro, pessoal? Deixem nos comentários aí. O meu carro e o táxi, qual que é a diferença? Então, nem tudo que é lei é seguro, nem tudo que é seguro é lei, tá bom, pessoal? Então, guarde essa frase que eu falei para vocês aí, porque você que é instrutor, às vezes as pessoas questionam, é só você falar. Nem tudo que está na lei é seguro, nem tudo que é seguro é lei. Beleza? Então, a legislação e os interesses prevalecem sobre a vida, infelizmente. Antigamente, o Uber 99, o motorista de aplicativo, tinha que usar o dispositivo. Hoje, não precisa mais. Antigamente, se eles não usassem, era multa. Hoje, não gera multa. Antigamente, eles não transportavam as crianças com medo de ser multado. Não por segurança, falando de uma maneira geral, tá, pessoal? Tipo assim, não apontando um ou outro Uber, porque tem casos e casos. A gente nunca pode generalizar nada. Mas a maioria dos Ubers ficava sempre preocupado com a multa. Então, hoje, eles transportam aí tranquilamente, mas no acidente de trânsito. Deixem nos comentários o que pode acontecer. Transporte coletivo de passageiros. Passageiros, qualquer veículo, ônibus, micro-ônibus, o pessoal chama de van, né? Não precisa do dispositivo. Transporte escolar, veículos de aluguel, placa vermelha com letras brancas. Isso aqui é a placa antiga, né? Agora temos também a placa Mercosul de aluguel também. Então, veículos de aluguel não precisam, de fato, do dispositivo. Veículo de aluguel, pessoal, é o veículo que exerce atividade remunerada, tá bom? Bom, veículos, os demais veículos com peso bruto total superior a 3.500 quilos. Todo veículo que tem mais que 3.500 quilos não precisa do dispositivo. Rafael, por quê? Porque tá na lei, pessoal, beleza? Essas são as situações onde a criança, esses são os veículos, e as situações onde a criança não precisa do dispositivo. Deixa nos comentários o que você achou dessa videoaula. Se você acha segura a criança aí na frente, se você acha segura a criança não, de fato, precisar dos dispositivos, compartilha esse vídeo com mais pessoas. Já deixa o like, 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 like. Se inscreva no canal, bora lá! E compartilha esse vídeo. Valeu! E compartilha esse vídeo. 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 Obrigado.